Finalmente nós chegamos numa das histórias mais famosas de todo e com certeza a mais conhecida do livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Seja muito bem-vindo... Eita! Cuspindo. Seja muito bem-vindo... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. É muito bom receber você aqui. Meu nome é Felipe Breder. Nós estamos nessa série de reflexões no livro de Daniel. Se você quiser assistir todos os outros vídeos, clica no link que está aparecendo aí em cima. E eu tenho o desejo de fazer essas reflexões em toda a Bíblia. Então eu conto com a sua colaboração se inscrevendo no nosso canal, dando um gostei nesse vídeo. Aciona o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo você já receba a notificação. Agora no capítulo 6, a Babilônia não existe mais. Ela foi dominada pelo Império Persa. É a Pérsia quem reina sob o domínio do rei Dário. Todo o povo de Deus, eles retornam para Jerusalém. O rei Dário permite que eles retornam para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir os muros. Nós temos a história de Nemias que acontece nesse mesmo cenário. Mas Daniel não retorna. Ele fica na Babilônia. Claro que ele já era um idoso. Ele já estava aí na casa dos 80 anos de idade. Ele não teria condições, talvez, de enfrentar toda aquela jornada de volta. Mas existe um outro motivo também. O motivo de que talvez Daniel permaneceu ali porque ele sabia que aquele era o chamado dele. Que Deus queria que Daniel permanecesse ali para que ele prosperasse e colaborasse com o reino. E agora nós vamos ver que Daniel realmente foi muito abençoado e prosperou muito. Agora, já com 80 anos de idade, o próprio rei Dário, o novo império que surge, coloca Daniel como um dos administradores. Daniel se torna uma pessoa muito importante, de muita confiança. Não havia nele erro algum. Nada poderia ser condenado na conduta de Daniel. Ele se torna muito importante. Tão importante que o rei do império Medo-Persa deseja colocar Daniel como o mais importante de todos. Isso é incrível. Quem diria, 70 anos antes, quando Daniel estava sendo levado para a Babilônia como escravo, quem diria que Daniel se tornaria alguém tão importante? Nós só podemos ter uma certeza sobre o nosso futuro. Deus está presente. Deus realmente tem domínio e está no controle de toda a história. Nós vemos que Deus realmente sempre esteve no controle. Daniel prospera. Ele se torna alguém muito importante, de muita confiança para o rei Medo-Persa. E é aí que começa o problema. Daniel começa a sofrer inveja. Porque todos os outros governantes, todas as outras pessoas que eram importantes, começaram a sentir inveja de Daniel. E talvez um dos principais motivos fossem raciais. Daniel não cresceu na Babilônia. Ele veio de Israel. Ele foi um dos exilados. Ele era judeu. Eles tratavam Daniel até de forma depressiva. Daniel passa a ser alvo de conspiração. Todas as outras pessoas da corte, as pessoas importantes, começam a tramar contra a vida de Daniel. Mas o texto vai nos dizer que eles não encontram nada contra Daniel. Daniel tem uma vida irrepreensível. Não tem nada contra ele. Ele sempre foi fiel e sempre foi leal a Deus. A única coisa que eles poderiam condenar em Daniel é o fato dele não abandonar a sua fidelidade a Deus. Daniel permanece tendo uma vida de oração. Daniel permanece tendo uma vida de intimidade com Deus. Essa é a única coisa que eles poderiam acusar Daniel. Isso nos ensina muito. Será que na nossa vida a única coisa que as pessoas podem nos acusar hoje é do nosso amor, é da nossa fidelidade a Deus? Era isso que estava acontecendo com Daniel. Como eles não encontraram alternativas, eles tramaram contra Daniel e contra o próprio rei Dário. Porque Dário também gostava de Daniel. Mas eles chegaram para o rei Dário e disseram Dário, faça uma lei para que seja proibido adorar qualquer outra pessoa ou outro Deus a não ser você mesmo. E aí nós descobrimos que Dário não era muito diferente de Nabucodonosor. E que muitas vezes é muito bom ser louvado. É muito bom ser adorado. Como é bom as pessoas prestarem louvor a nós mesmos. E claro que Dário gostou dessa ideia. Ele fez uma lei. Ele fez um decreto que estava proibido adorar outro Deus e outra pessoa a não ser o próprio rei. E foi aí que pegaram Daniel. Porque Daniel era fiel. Porque Daniel permanecia orando três vezes ao dia. Ele se ajoelhava com a janela aberta voltada para Jerusalém e ele orava três vezes ao dia. E foi nesse instante que foi todo mundo, toda a conspiração flagrou Daniel orando. E aí o rei fica numa situação complicada. E ele percebe que ele mesmo foi trapaceado. E o rei tenta encontrar alguma forma de salvar Daniel, porque ele gostava muito de Daniel, mas não encontra outra maneira. E Daniel acaba sendo lançado na cova dos leões. E aí eu gostaria de fazer alguns paralelos com Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todas as histórias do Antigo Testamento mostram a necessidade de Jesus e apontam para Jesus. Jesus é o verdadeiro Jonas, Jesus é o verdadeiro Moisés, Jesus é o verdadeiro Jacó e Jesus é o verdadeiro Daniel. E da mesma maneira que tramaram contra Daniel, também tramaram contra Jesus. Da mesma maneira que Daniel era irrepreensível, Jesus também era irrepreensível. Da mesma maneira que conspiraram contra Daniel, também conspiraram contra Jesus e cuspiram na cara dele. E da mesma maneira que Daniel foi buscar a Deus em oração enquanto conspiravam contra ele, Jesus também foi buscar a Deus em oração enquanto conspiravam contra ele. Da mesma maneira que persuadiram o rei que não gostaria de matar Daniel, nós também temos a história de Pontes e o Pilatos que também não queria condenar Jesus, mas ele acabou sendo levado pelo povo e pelas pessoas que estavam tramando contra Jesus. E aí Daniel, ele é lançado na cova dos leões. O rei fica angustiado, a única coisa que ele faz é esperar que o melhor aconteça. Nós também ficamos a cegas, não sabemos o que aconteceu com Daniel até na manhã seguinte. Na manhã seguinte, o rei abre a cova dos leões e diz, Daniel, o seu Deus foi capaz de salvá-lo. E Daniel responde, ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me feriram. E aí então nós vemos uma grande reviravolta. Daniel é salvo da cova dos leões. E aí nós vemos que todas as pessoas que tramaram contra Daniel foram lançadas nas covas dos leões. Os leões famintos devoraram todas as pessoas que estavam tramando contra Daniel. E agora eu gostaria de fazer o paralelo com Jesus. Porque da mesma maneira, nós conspiramos contra Jesus. O povo conspirou contra Jesus e Jesus foi condenado à cova dos leões. Jesus foi condenado à cruz. E o paralelo é tanto que Jesus na cruz, ele recita o salmo 22, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E a continuação do salmo 22 é, livra-me das bocas dos leões. Jesus recita um salmo que faz um paralelo com Daniel na cova dos leões. E Jesus clamando a Deus para que ele o livrasse da boca dos leões. Mas, diferente de Daniel, Jesus não foi salvo. Jesus morreu. Jesus foi condenado. Jesus foi julgado. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Todas as nossas injustiças. Justamente para que nós que tramamos contra Jesus pudéssemos ser salvos. Diferente da história de Daniel. Daniel foi liberto da cova dos leões, mas os seus acusadores foram mortos no fogo. Nós somos os acusadores de Jesus. Nós pecamos. Nós tramamos contra Jesus. Nós escolhemos viver a nossa vida sozinho. E Jesus foi lançado à cova dos leões por causa da nossa trama. Mas, diferente de Daniel, Jesus morreu. Jesus foi condenado. Jesus foi julgado na cruz do calvário para que nós pudéssemos ser libertos. Para que nós não precisássemos ser jogados na cova dos leões. É incrível esse paralelo que nós encontramos de Jesus morrendo na cruz do calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Daniel foi salvo da cova dos leões. E no momento que Daniel foi salvo da cova dos leões, o próprio rei também muda de perspectiva. E agora o rei declara louvores a Deus e faz um decreto para que todos do império, todos do reino, adorem o Deus que é vivo. O verdadeiro foco de Daniel na cova dos leões não é o fato de que Daniel sobreviveu, mas o fato de que o Deus de Daniel é um Deus vivo. O fato de que o Deus de Daniel é um Deus que reina. É isso que nós aprendemos. E quando nós fazemos o paralelo com Jesus, que também foi lançado à cova, que foi lançado à cruz por causa da nossa conspiração. Ele morreu, pagou os nossos pecados e nos deu uma oportunidade de sermos libertos, perdoados e livres. Que nós possamos olhar para Jesus hoje. Aquele que enfrentou os leões por nossa causa. Espero que você esteja gostando dessa série. Que Deus abençoe você. Sim.